Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou te mostrar alguns truques, algumas dicas e alguns macetes de shortcodes que o próprio plugin WooCommerce disponibiliza na sua documentação. Vamos aqui para a tela do computador e eu vou te mostrar a versatilidade que esse plugin disponibiliza. Fora que você pode ter um tema qualquer e você mesmo montar a sua, por exemplo, página de loja ou sua home, deixar ela bem diversificada. Ficou curioso? Achou interessante essa proposta? Então já esmaga o dedo aí no like, né? Dá uma voadora, como o povo gosta de dizer, ou um petaleco nesse like para ajudar aqui o canal a estar crescendo e eu trazer novidades assim interessantes para te ajudar a ser o melhor profissional em relação à criação de sites. Vamos lá? Olha só, eu estou aqui com o tema astro, um tema simples, né? Gratuito. E aqui eu montei um bloco de destaque, onde só tem dois portes, quatro portes, produtos, né? Em destaque. Pode perceber que todos estão em destaque. Aqui, em promoções, eu coloquei somente produtos que estão aí, esses salis, que significam em promoção, né? Era quatro produtos, como só tem três em promoção, ele exibiu somente os três. E são independentes, tá? Um do outro. Já aqui eu coloquei uma categoria específica de acessórios, que é a categoria que eu criei. Onde eu disponibilizei somente quatro produtos. Poderia colocar mais ou menos colunas, linhas, tá ok? E aqui a categoria de produtos, ou seja, todas as categorias, tá? Está assim borrado, porque o próprio astro coloca esses ícones como imagem da categoria. Então ele dá uma esticada e fica assim, tá? Mas você pode pôr qualquer outra imagem. E aqui tem todas as categorias, onde eu coloquei somente seis categorias. Poderia colocar oito, dez, vinte categorias, subcategorias. E aqui nós temos outros produtos. E aqui é interessante, eu coloquei com a forma de ordenação e paginação. E você pensa que isso é do tema, você usa o Elementor Pro. Não. Usei o tema Astra. É lógico que o tema Astra vai ser responsável por botão azul, essas estrelas aqui embaixo, o tamanho do texto, disponibilização de algumas coisas aqui. Cores, tipografia. Mas o layout, a composição e a disponibilização dos produtos é totalmente da personalização que eu fiz através do shoot code do WooCommerce. Tá bom? E você deve estar curioso se funciona no mobile. Olha só, vou dar uma atualizada. Nós temos aqui destaque, quatro produtos. Desce aqui, promoções. Aqui nós temos ver mais. Se a pessoa clicar, vai para a loja. Olha só, para a loja, onde tem todos os produtos, né? E se você descer, tem acessórios, como eu acabei de mostrar. Todas as categorias que eu coloquei e outros produtos com paginação. Olha só, que maravilha, hein? Tá bom? Então, é isso que você vai aprender a fazer hoje. Eu vou pedir para você se inscrever se você não é inscrito, entrar no grupo do Telegram, porque lá eu posto o vídeo. Assim que eu lanço aqui no YouTube, eu coloco lá. E você não perde, tá bom? Se você vir aqui, eu vou deixar o link para você. Tem esse documentação do WooCommerce, que poucas pessoas usam, né? Elas quebram a cabeça, se sendo que na documentação tem basicamente tudo que o plugin ou tema disponibiliza. E aqui nós estamos em configurações de opções. Nós estamos em short codes, tá? Short codes incluídos no WooCommerce. Esse que é próprio do WooCommerce. Ele é o maior plugin de loja virtual para o WordPress, tá? E aqui ele tem várias explicações e várias opções. Inclusive, eu já mostrei aqui no canal como você montar uma página do carrinho, uma página de checkout, dentre outras, tá? Tudo através do short code você pode fazer isso. Colocando um short code na página já mostra tudo que tem a respeito desse short code represento, né? Do que ele demonstra, tá ok? Aqui nós temos o carrinho. Ele vai informando várias coisas e ensinando, tá? Para nós o que importa mesmo é aqui embaixo, ó. Produtos. Short code sobre produtos. E ele vem mostrando aqui as possibilidades, né? Se você colocar simplesmente produtos, ele vai mostrar os produtos. E aqui nós temos formas de você variar isso. E tem também atributos, tá? De exibição dos produtos. Você pode ordenar, você pode botar quantas colunas, paginar ou não, limitar quantidade de produtos. Olha que sensacional. Dentro de outras coisas, não vou mostrar tudo aqui porque nós vamos ver na prática, tá bom? Então, baseado nessas informações eu vou deixar para você, vamos criar uma página como essa. Eu estou aqui com o Elementor já aberto, gratuito. Não preciso do Elementor Pro para isso que eu mostrei. É lógico, eu vou te dar ideias. É lógico que eu montei aqui uma coisa rápida, só baseado naquele short code para poder ensinar. Mas você vai pensar num layout bem interessante e vai montar, tá bom? E aqui eu tenho uma página limpa, tá bom? Primeira coisa, vamos utilizar um short code para a gente entender como funciona. Olha que legal. Eu vou simplesmente colocar esse short code e vamos ver o que acontece. É lógico que você vai ficar limitado a algumas coisas. Por exemplo, a cor do botão queria mudar. Não, isso é do tema. O short code disponibiliza layouts e disposição de produtos, assim como quantidades e etc. Tá bom? Eu vou criar aqui uma seção na qual eu vou deixar ela como linha, né? E vou vir aqui, eu vim invadir esse vídeo só para trazer uma dica muito boa para você. Eu tenho certeza que você vai gostar. A Rost está com uma promoção muito interessante agora de Black Friday adiantada no mês de outubro. Com plano de R$11,99 por mês. Tem Lightspeed e tem a segurança do Cloud Fair. Tem SSL ilimitado, domínio grátis, e-mail grátis e a otimização para o WordPress. Você pode colocar aí até 100 sites. E o primeiro domínio você ganha durante um ano. E se você adicionar o carrinho, eu vou te mostrar como você pode ter um maior desconto. Aqui você escolhe a quantidade de tempo. Eu sugiro pelo menos 12 meses para você ganhar o domínio. E se você colocar no cupom MESAC e aplicar, você vai ter um desconto. Tá ok? Então, não esquece. Link na descrição, cupom MESAC para obter mais desconto. Vamos voltar para o vídeo. Na Grelha e vou digitar short de shortcode. Essa aula está bem legal. E aqui dentro eu vou colar. Produtos. É lógico. Olha só. Você tem que ter um WordPress instalado. WooCommerce instalado e pré-configurado. E vários produtos com várias categorias criadas para poder eles aparecerem aqui. Imagina. Produtos. Não aparece nada. MESAC não apareceu nada. É lógico. Você tem produto criado? Se você não tem, com certeza não vai ser mostrado. Eu estou falando isso porque tem algumas pessoas que às vezes... Vem até mim dizendo que não está mostrando. Eu pergunto. Você tem um post criado? Você tem produto? Ela fala não. Então, não tem como aparecer. Quando você põe produtos, você não dá nenhum critério para ele. Então, ele coloca todos os produtos. Ordenado alfabeticamente, está sempre decrescente. Ou seja, o mais recente primeiro. Já é uma coisa interessante. Já montou aqui sua página de shopping. A sua loja, digamos assim. Só que nós queremos mais que isso. Certo? Então, nós podemos fazer operações aqui. Produtos. Só que eu quero limitar. Por exemplo, eu quero colocar somente quatro produtos. Você pode limitar. Olha aqui. Se eu pegar o limite. Eu vou te mostrar como é que funciona esse limite. Você simplesmente aqui dentro. Produtos. Aí, põe limite. Aí, põe igual. Abre e fecha aspas. Aí, você põe a quantidade. Quatro, por exemplo. Ficou só quatro. Tá bom? Ou eu posso colocar aqui. Paginate igual a tree. Que naturalmente não está escrito. Mas ele vem escrito assim. Falso. Isso aqui é um conteúdo um pouco avançado. E quando você coloca tree. Significa que você está dizendo para ele que é verdadeiro. A gente trabalha com programação e sabe o que significa isso. E aqui ele já vem com esse padrão. Ah, mas aqui ele vai mudar. Não, ele vem com padrão. Esse short code é só para disponibilizar. Ó. Pronto. Aí, você pode botar o limite aqui de doze produtos, por exemplo. Ele vai disponibilizar doze produtos. E vai ficar com isso aqui. Aí, você vai em visualizar. Olha que legal. Fica aqui os doze produtos. Basicamente igual a loja padrão, né? E aqui você escolhe a paginação. Olha só. Sensacional até aí, né? Só que vamos lá. Eu dei uma palhinha aqui, né? Você pode colocar colunas, por exemplo. Ah, mas aqui legal, né? Só que está quatro colunas. Se eu quiser cinco colunas, você pode. Também, ó. Limite de doze. Coluns. Aí, igual. Abre e fecha. Você não precisa... É... Eu quero cinco colunas. Você não precisa saber de cor. Você pode vir aqui e copiar, tá? Coluns. Você só tem que seguir esse padrão. E aqui ele mostra o exemplo. Olha só. Cadê? Deixa eu ver um exemplo. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, produto de limites. Quatro. Colum. Quatro. Ou seja, quatro produtos no máximo em quatro colunas. Significa que vai ter um em quadra, né? Em cada. Aqui eu coloquei doze produtos. Eu vou colocar cinco produtos. Vai ficar uma linha apenas, né? Vou tirar a paginação. Eu ponho falso e eu apago, né? Olha aí. Que sensacional. Tá? Se eu quiser seis. 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 Aí ele vai descer um, é claro, né? Então, eu vou botar seis colunas também. Pronto. Eu acredito que seis é o máximo, né? Se eu não me engano, tá? Sete colunas. Olha aí. Sete colunas ele já não funciona muito bem. Olha aí. Tá vendo? É seis colunas no máximo, tá? E aqui eu vou colocar seis ou doze, né? Você pode botar doze que vai dar duas linhas. Tá vendo? Que sensacional, hein? Tá gostando? Então, vamos lá. Vamos apagar tudo isso aqui e vamos criar. Como que eu criei, né? Eu vou vir aqui no container, tá? Esse container, eu vou zerar tudo isso aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou botar 20 em todos os lados, tá? Com a diferença de que em cima é 80. Só que eu vou botar 20 e eu vou botar 80 aqui na margem, tá? Pra ela não ficar colada lá em cima. E agora aqui dentro do shortcode, eu vou vir aqui em avançado. Eu vou vir aqui na verdade. Eu vou criar um novo container e vou colocar... Deixa eu vir só nesse shortcode aqui, que não tem nada dentro dele. E vou colocar alguma coisa. Vou botar exatamente isso aqui, tá? Olha aí. Pronto. Só pra dizer que tem alguma coisa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um bloco, um container e vou colocar aqui dentro também. E esse bloco de shortcode, eu vou colocar dentro desse container, tá? Pronto. Agora tem um container grande, que dentro desse container tem um container menor. E dentro do container menor tem um shortcode, tá ok? E agora nós vamos trabalhar baseado nisso. Olha só. Eu tenho aqui destaques e promoções. Quatro em cada, né? Como que eu faria isso aqui? Vamos lá. Primeiro eu vou vir aqui e vou colocar um título. Coloquei um título. Aí eu vou digitar destaques, né? Destaques. Destaques. Destaques e promoções, né? O destaque eu vou colocar H2 mesmo. Vou colocar um tamanho médio. E vou colocar um negritão aqui, ó. É só selecionar tudo e dar Ctrl B. Eu vou clicar aqui no B, né? Ó, destaques. Praticamente tá pronto. Agora vamos no shortcode. E vamos delimitar. O que eu quero? Eu quero somente os destaques. Se você procurar aqui, destaque, ele é Factory, né? Aqui ele tem até umas coisas já prontas, ó. Pra gente não ficar gastando tempo procurando. Olha só. Factory produtos. Ou seja, somente produtos destaques. Se eu colocar só isso aqui, ó. Eu já vou ter o resultado, tá? Ó, só isso aqui. Pronto. Somente os produtos destaques. Como que eu sei que o produto é destaque? Você vem aqui no Ctrl E. Eu vou aqui no Dash. Dashboard, né? Vou segurar a conta pra não fechar o que eu tô fazendo aqui. E vem aqui em produtos. Todos os produtos. Destaque é só esse que tem essa estrela. Ou seja, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito produtos que tem essa estrela, tá? Quando eu coloco aqui Factory produtos, ele vai mostrar somente os produtos em destaque, tá? Beleza, né? Até aí tudo bem. Só que segundo o meu modelo, eu quero quatro produtos. Como que eu vou fazer? Então, só que aqui, se eu colocar Factory produtos, não tem como eu ficar limitando aqui, né? Então, eu tenho que colocar somente produtos, tá? Ó, produtos. Aí eu coloco limite quatro, colunas dois. Deixa eu copiar, que eu sempre digito errado esse negócio. Aqui embaixo. Ó, produto. Aí é desse jeito aqui, tá? Aí que tem a ordenação, classificação, tá? Aqui é um sales, se você quiser. Eu vou pegar aqui, ó. Product limite quatro, coluna quatro. É isso que eu quero, tá? Por enquanto, é isso que eu quero, ó. É lógico que eu vou colocar entre essa chave, o cochete, sei lá. Aí pronto. Tá bom? Nós temos produtos quatro com quatro colunas. Eu quero duas colunas. Ó, ficou grandão. Tá certo? É assim que eu quero. Aí eu quero limitar a visibilidade. Por quê? Se você vir aqui, ó. De novo. Ctrl E. Eu vou colocar dashboard. Eu vou lá no painel. Vou aqui no produtos. Aí você entra aqui, ó. Por exemplo, num factories desse aqui, ó. Se você vir aqui, ó. Tá vendo? Publicar. Publicar. Ele tem aqui, ó. Editar. Visibilidade. Ó. Esse produto é destaque. Tá bom? Ou aqui. E tem também oculto. Se o produto for oculto, a visibilidade oculta. Ou a visibilidade visível. Visível é esse aqui, ó. Ele tá visível. Tá bom? E aqui, ele tá em destaque. Como que eu sei disso, ó. Esse aqui é o WordPress, não sei o que. Cópia, né? Quando você vem aqui em produtos, você tem o WordPress, não sei o que. Cópia. Ele tá aqui, ó. Factories. Se você quiser tornar um factory, você clica aqui, ó. Na estrela. É a mesma coisa de você entrar lá no produto, editar e colocar visibilidade pro destaque. É a mesma coisa de você clicar aqui. Tá bom? Então, quando eu coloco aqui, ó. Visibilite. Ó. Visibilite. Eu não sei escrever isso, tá? Deixa eu copiar aqui. Cadê a visibilite? Aqui, ó. Visibilite. Factories. Olha que legal, né? Tá aqui, ó. Você pode perceber que tá aqui, ó. Factories, ó. Em algum lugar aqui, ó. Factories. Visibilite, ó. Visibilite. Igual. Abre e fecha aspas. Factories. Hide ou oculto, né? Seixe aqui. Aí tem aquelas opções lá. Visível, né? Do catálogo. Seixe, Hide e Factories. Tá? Que eu acabei de mostrar. Tá bom? E aí eu venho aqui, ó. Em vez de tentar digitar, né? Não quero criar roda. Pronto. Somente produtos em destaque estão nessas duas aqui. Nesses quatro produtos. Nessas duas colunas. Legal, né? Ele disponibiliza também algo interessante. Quer dizer, tudo isso aqui é muito interessante, né? Mas ele disponibiliza isso aqui, ó. Class Quick Sale. Isso aqui é uma classe própria do WooCommerce. Que faz com que você possa personalizar esses produtos aqui dentro. Eu vou deixá-la aqui. Não vou fazer nada. Ela não vai mudar nada por enquanto. Mas, ó, que fez isso. E agora? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou salvar como um rascunho. Esse aqui, eu fiz esse destaque. Agora eu preciso fazer promoções. Como que eu vou fazer? Aí sim, eu vou vir nesse container, tá? Eu vou até colocar aqui, ó. Esse daqui de cima, eu posso colocar como topo, né? E esse primeiro aqui é destaque. Eu clico duas vezes, aí você pode digitar, tá bom? Ok. Destaque. Aí, o que eu vou fazer? Primeiro, para ele ficar duas colunas, na verdade, aqui no topo, tá? Esse topo, que é a, digamos assim, a hallmãe. Você vai colocar aqui linha. Você vai colocar aqui espaço entre, tá? De cima para baixo. E não coloca isso aqui. Eu vou colocar aqui zero, porque eu não quero que ele tenha espaço entre. Tá bom? E aí, baseado nisso, eu venho aqui no destaque. Destaque, tá? É outra sessão. Ou seja, é outro container dentro do container topo. E vem no layout. O que eu vou fazer? Vou colocar largura total. Aí, vem aqui em porcentagem e coloco 50%. Tá vendo que ele ficou aqui do lado? Olha o que aconteceu. Aqui é uma aula de elementos com esses hacks de WooCommerce, né? Aí, o que eu faço? Duplico. Olha o mistério acontecendo, né? Só que esse destaque não é mais destaque. Aqui, eu vou colocar somente produto sales, né? Que é promoção. Vou deixar promoção. Promoções. Aí, não precisa fazer muita coisa. Basta eu vir aqui editar, né? E mudar aqui, ó. Product, limite, quatro. Também. Columns, two, sim, duas. Visibilidade, factory. Não. Aqui que começa, né? Aqui, nós temos que fazer o seguinte. Aqui é on sale. Você vai fazer assim, on sale. Aí, é igual. Aí, dentro dessa aspas, você vai colocar trui, trui, que significa verdadeiro, né? Ou seja, tá vendo que aqui ficou sale, 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 sale. Legal, né? E tem quatro. Olha só, como é que ficou três lá. Calma. Nós vamos aprender uma coisinha extra. Agora, pra gente já deixar isso aqui bem definido, vamos ver aqui no tablet o mobile. Pronto. Não precisa mexer muito, né? Tá perfeitinho. Olha só que legal. Gostou? Beleza. Então, vamos lá. Nosso próximo. Isso aqui eu vou arrumar ainda, tá? Aí, tem esse botão. Aqui tem um estéreo. Quem não conhece de elemento ou conhece pouco, pode ter dificuldade aqui. Ah, mas existe isso aqui. Eles estão, agora, total 50%. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o botão, colocar aqui dentro. Um botão simples, tá? Eu vou colocar aqui dentro mesmo, ó. Aí, ele vem aqui pra baixo. Só que eu não quero ele aqui, nenhum desses dois blocos aqui. Eu quero ele solto aqui dentro do topo. Então, o que eu faço? Eu vou colocar aqui entre os dois, tá? Olha só. Aí, o que aconteceu? Ele tá aqui. Tá errado, né? Eu vou colocar ele lá embaixo. Olha só. Aí, ele tá aqui solto. Aí, eu venho aqui, né? Eu coloco um centro, é claro. Vou lá no final e coloco ele 100%. Pronto. Tá aqui embaixo. Tá bom? E aí, você vai vir aqui nesse botão e vai colocar ver mais. Ver mais produtos, o que você quiser. Tá bom? E aqui, você digita, no meu caso, aqui é shop. Às vezes, é loja, né? Ó, tá em inglês, tá shop. O link pra loja, tá bom? E aí, eu vou mudar um pouco esse botão porque tá tudo azul, né? Esse que tem que ser um diferenciado. Então, eu venho aqui, tipo de fundo. Vou mudar a cor. Vou deixar ele preto. Tá? Quando passar o mouse, eu quero que ele fique... Opa. Eu quero que ele fique verde. Sei lá, qualquer coisa. Só pra diferenciar. Tá bom? Pronto. Eu venho aqui e salvo como rascunho. Agora, nós precisamos fazer o quê? Colocar esses acessórios. O que eu vou fazer? Na verdade, eu venho aqui, ó. Mais. Eu vou criar um novo contêiner também. Assim, tá? Como roll. Tá bom? Vou deixar aqui espaço entre. De cima pra baixo. Aqui eu vou botar zero. Já vou vir aqui no estilo. E vou colocar uma corzinha de fundo pra diferenciar daquele bloco de cima. Tá? Pronto. Somente isso. E aqui, como você pode perceber, eu tenho acessórios. Aqui é um título e um subtítulo. Tá bom? Aqui você põe o que você quiser. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou copiar esse destaque aqui, ó. E vou colar aqui dentro. Né? Colei. Só que destaque não é. É acessórios. Vou deixar esse B aí, que ele é uma tag HTML, pra deixar negrito. Tá bom? Acessórios. Ou você pode... Eu vou botar aqui categoria, só pra você saber que é somente categoria. Aqui eu vou colocar somente produtos da categoria acessórios. Como, Mesaque? Vamos lá. Você vai ver. Aí eu venho aqui na grelha e vou colocar um texto aqui embaixo. Né? Pronto. Ele ficou aqui do lado. Não tem problema. E aqui eu vou digitar qualquer coisa. No meu caso aqui, os melhores produtos e tal. Eu vou colocar aqui os melhores produtos pra você, etc. Acessórios. Aí é um texto que você quiser. Tá bom? Aí vem aqui nesse categoria acessórios. Vem aqui na avançada e coloca 100%. Tá bom? E vem no próximo também. Faz a mesma coisa. No próximo é esse texto. Tá? 100%. Só que... Você entende que nós colocamos ela como horizontal? Que é uma hall, né? Uma linha. Então, agora eu vou envolver. Aí ela cai. Tá bom? Fazendo isso, agora sim eu posso adicionar o meu bloco Shirt Code. Que eu vou simplesmente vir aqui, digitar Shirt. Ah, esse vídeo pode ficar um pouco grande, tá? Mas não tem como explicar tanta coisa sem ser assim, tá? Nem, na verdade, eu nem vou explicar tudo porque é impossível, né? Pronto. Tá ok? Esse segundo aqui é a categoria, né? O digital. Categoria acessórios. Opa. Isso porque existe uma categoria acessórios, tá? Entenda que tudo que nós estamos fazendo é layout baseado em conteúdo que já existe. Tá ok? Shirt Code. O que que eu quero? Se você vir aqui, ele ensina como você vai fazer pra ficar somente numa categoria. Olha só. Aqui ele ensina, né? Categoria. Aqui em cima também tem, ó. Categoria. Aí você... Categoria Tag e Operador, né? Categoria, você pode colocar duas categorias e falar E. Que é o Operador. Operador da categoria. Por exemplo, duas categorias, você lista ela e você fala que tá E. Ou seja, as duas. Vai somar. In tá dentro. Note In está fora. Tá bom? Ele tem o ID e SKU. Ó, aqui falando sobre a ordenação, tá bom? Order By por ID. Ele vai escolher o ID como parâmetro. E a ordenação será decrescente. Ou seja, o mais recente primeiro. Por isso aqui, ó. 44, 43, 42. Sensacional isso aqui. Aqui, ó. Product Limit. Oito. Coluna. Categoria. Aqui tá um exemplo claro do que eu tô falando. Olha só. Aqui ele fala o quê? Ele vai limitar entre oito... Oito produtos. Vai ter quatro colunas. Ou seja, vai ser duas linhas com quatro produtos em cada linha. Ou seja, totalizando oito produtos, tá? Sendo quatro colunas. As duas categorias, ó. Separado por vírgula e espaço. Essas duas categorias que já devem existir no seu, é lógico que vai trocar os nomes, né? Aí aqui, ó. Categoria Operador End. Ou seja, que tá nas duas. Ele vai somar tanto essa mais essa e vai mostrar os itens das duas categorias. Tá bom? Esse é um exemplo do Operador E assim como a categoria. Tá bom? Aí aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse lance bem aqui e vou colocar aqui dentro. Mesma coisa. Só que é lógico que não existe no meu WooCommerce moletons, camisetas. Existe o quê? Dashboard. Vem aqui em categorias. Aí você tem as categorias. No meu caso aqui é acessório. Tem cinco produtos dentro dela. Então vou vou copiar. Volto aqui. Vou botar aqui. Olha só. Não tem mistério. Pronto. Aí é lógico esse operador não tá funcionando porque só tem uma categoria. Então ele tá inútil ali. Olha só. Mas tá funcionando. Oito produtos, quatro colunas. Só que eu só tenho cinco produtos nessa categoria. Então não faz sentido, né? Eu vou deixar aqui quatro e quatro. Olha só que legal. Pronto. Tá aí. E aqui vai ter outro tipo de limitação. Tá? Só que pensa comigo agora. Mesac, agora você se enrolou. Agora você se enrolou. Porque aqui no destaque pode ser... Oxe, eu pus destaque nos dois? Não. Aqui é promoções, tá? Opa. Perdão. Ctrl Z. Promoções. Você pode falar, Mesac, mas aí você se enrolou. Porque tanto destaque quanto promoção pode ter produtos da categoria. Acessório vai ficar repetido? Ah! Agora nós entramos aqui no operador. Isso aqui. Só que nós vamos colocar falso, né? Falso não. Nós vamos colocar not in. Como tá aqui, ó. Ensinando. Aqui, ó. In ou not in. Not in não exibirá os produtos dessa categoria. Exibirá os produtos que não estão nessa categoria. Né? Isso que eu quero. Eu quero que exiba todos os produtos. Menos dessa categoria aqui. Acessórios. Olha só que magnífico. Tá? Então vamos lá. Editar. Aqui eu vou colocar aqui depois da coluna, tá? Eu vou dar um espaço e vou colar. Ó. Botar um mais. Categoria acessórios, tá? Categoria operador. Eu vou colocar not in, tá? O que é not in? Não está. Não está nessa categoria aí. Tá bom? E o resto continua. On sale tree. Ou seja, somente em promoção. Tá gostando? se você gostou até aqui. Se você achou que realmente já te ajudou, já te explodiu a mente aí de opções, de ideias, então deixa o seu like. Tá? E se você achar que esse vídeo vai te ajudar muito, compartilha. Tá bom? Ó, eu vou salvar como rascunho. Então aqui tem todos os produtos que estão em todas as categorias, menos na categoria acessórios. Opa! Tem alguma coisa errada aqui. Ah, tá. Olha só. Tá vendo? Se você errar uma coisa, ó, eu copiei ele com isso aqui. Não pode, né? Olha lá. Agora sim. Pronto. Agora está certinho. Tá ok? Então aqui vai ter todos os produtos, menos esses aqui. Aqui também eu devo colocar, né? Por quê? Porque eu quero produtos de destaque, mas não pode ser produtos que estejam nessa categoria, tá? Eu vou editar aqui esse daqui. Eu vou colocar aqui depois do Factory. Ó, continuou quatro. Ok? Tá certinho. Nenhuma dessas duas aqui, ó, vai ter categoria acessórios. Tá bom? E é assim que você vai fazendo. E aqui eu vou salvar como rascunho. E bah! O que eu vou fazer? Eu vou separar essas duas. Separar não, né? Eu vou colocar uma linha. Eu vou clicar aqui nesse container interno que se chama destaque. Tá? Tá aqui. Vou vir aqui avançado. Opa! Estilo, né? Porque é um container, uma borda. e vou colocar uma bordinha só só pra separar. Tá bom? Vou colocar aqui uma cor bem simbólica mesmo. Olha aí. Tá? Só pra separar. Na verdade, essa cor ainda ficou escura. Essa aqui. Pronto. Só pra separar destaque das outras, tá? E é lógico que aqui nós acabamos encontrando um problema que eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, na sessão, tá? Sessão mãe que se chama topo. Container, né? Container pai que se chama topo. Você vai vir aqui em layout e aqui eu vou deixar 20 de separação. É lógico que vai dar problema. Aí eu venho aqui nessa container destaques. Vem avançado. Em vez de colocar 50%, cadê? Aqui, ó, em layout. 50% eu vou colocar 48, tá? Aí, vou vir, vou copiar, é claro. E vou colar nessa outra promoção também. Colar estilo. Pronto, as duas ficaram com linhas, ó. Tá? É só pra separar. Eu sei que ficou feio. É só pra separar um bloco do outro, tá? Vou dar um destaque agora nesses aqui que você vai entender. E aqui, esse botão ver mais, eu já dei um destaque, mas eu vou separar mais ainda. Colocando uma margem aqui de 20 pixels. Pronto. Embaixo também, mais 20. Olha aí, que legal. Esse aqui é Elementor, tá? Esse aqui é muito, muito legal. Ok? Beleza. Fizemos essa questão aí. Vou salvar como rascunho. Pronto. Aqui tá tudo feito. Aí, seguindo a lógica, agora vamos ver qual o shootcode pra disponibilizar as categorias. Tá? Categorias de produto. Aqui, o que eu vou fazer? Nós não somos bobos, nós vamos duplicar, né? Ó, primeiro eu vou editar ela. Eu vou editar porque ela tá muito colada. Avançado. Eu vou colocar 20 em tudo. Vou quebrar aqui, ó. Em cima eu vou colocar 40. 40 não, 80. Embaixo. Embaixo tá bom, né? Esse categoria de acessórios, eu vou voltar aqui o título, tá bom? Em vez de médio, eu vou colocar padrão pra ele ficar um pouco maior. Aí. Excelente. Ok? Vou salvar como rascunho. Aí eu dupliquei, né? Opa, vou duplicar. Botão direito, duplicar. Ela tá aqui embaixo. Eu vou tirar o fundo, ó. Vou ver que estilo no container, né? Eu vou clicar aqui, ó. Pronto, sumiu. Vai ficar cinza, branca, cinza, branca. Pra dar uma diferenciação, né? Aí aqui, o topo eu já terminei. Categoria acessórios, terminei. Esse de cá, são categorias. Clico duas vezes. Categorias. Ou seja, todas as categorias. Aí aqui eu coloco categorias, né? Não é uma categoria específica. São todas as categorias. E aqui embaixo, coloco o texto que quiser, tá? Isso aqui eu não vou entrar no mérito. Você põe um texto que você achar legal. E aqui os produtos. Aqui que é a parte que, né? Nós estamos aprendendo aqui. Eu quero somente categorias. Como que eu vou fazer? Se você vir aqui, ó. Categoria de produto. Ele disponibiliza dois shortcodes, né? Categoria, é Product Category e Product Categorias. Qual a diferença? O primeiro exibirá os produtos em uma categoria. O segundo exibirá as categorias. Tá bom? E aí você tem aqui os atributos dessas categorias. Que são essas opções aqui. Tá? Coluna, limite, também você pode pôr. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o Product Categorias. Vou vir aqui, vou editar esse shortcode aqui, né? Que são as categorias. Vou deletar e vou colar. Ó, Product Categorias. Pronto. Todas as categorias estão aí. Aqui existem quatro, oito, nove categorias. Eu não quero. Eu quero que fique somente cinco categorias, né? Eu posso dar um limite aqui. Deixa eu ver se é assim, ó. Limite, igual, abre, fecha aspas. Vamos botar quatro. Deixa eu abrir aspas, que eu não abri. Quatro. Não aceitou. Por quê? Porque existe outra forma de fazer isso. Olha só. Aqui, ó. Número e Parent. O que é isso? Parent significa que não vai mostrar subcategorias. Porque, assim como os posts do blog, você pode criar uma categoria mãe ou pai para os produtos e dentro dele ter subcategorias. Então, quando você coloca zero, você está dizendo que não quer nenhuma parent, ou seja, nenhuma subcategoria, tá? Aqui ele propõe, ó. Imagine que você deseja somente exibir as categorias principais em uma página e excluir a sub. Isso é possível com o seguinte shortcode. E vamos copiá-lo, então. Olha que legal. Colei. Pá. Tá aí. Aqui tem todas as categorias. E agora, nós temos aqui o number, né? Vou botar aqui 6, por exemplo. Ele vai ficar somente 6. É lógico que eu tenho que vir aqui, ó, e botar columns, né? Quantidade de colunas também. Vou botar aqui 6 colunas. Só que aqui, ó. Vamos vir aqui avançado e vamos colocar aqui 100%. Olha aí. Tá vendo? Ela estava em automático, né? Aí ela fica ajustando, tá? Coloca aqui 100%. Aqui no shortcode você vem avançado e coloca 100%. Aqui eu disse o quê? Eu quero 6, porém, é nenhuma subcategoria, tá? E eu quero 6 colunas. Tá ok? Pronto. Olha só que legal. Coloquei a 6 aí. Ah, mas aqui 7? Não. Lembra que o máximo de colunas são 6? Ó. 7. Ele já fica zoado. Tá bom? E pronto. Agora vamos para o próximo item que é o quê? A proposta é colocar todos os outros produtos, né? Aqui. É lógico que com exceção dos acessórios, tá? Vamos lá. Eu vou simplesmente pegar isso aqui e vou duplicar. Duplico. Aí aqui eu trago ela aqui para baixo. Pronto. Fecho aqui as categorias. Aí aqui eu vou colocar outros, né? Out de outros produtos. Ou todos os produtos, produtos restantes. qualquer coisa assim do tipo, tá? Aí aqui eu não sei nem se eu coloquei alguma coisa. Outros produtos. É só para exemplificar para vocês, tá? Mais produtos, ó. Mais produtos. Aí está tudo certo. Aqui embaixo escreve o que você quiser, como eu disse. E vamos para o shortcode. Bom, aqui eu quero que seja como eu mostrei aqui. Aqui tem uma linha, né? E eu coloquei paginação. É lógico que quando você coloca paginação ele não utiliza a JAX. Então ele vai dar um reload em toda a página. mas não tem problema. Isso aqui é bom você utilizar se você estiver fazendo uma página inteira somente com esses itens. Somente com esse bloco, tá bom? Mas vamos lá. É só para representar. Eu vou editar. Aqui, ó. Quero produto de limite 4. Sim. Não, eu quero limite 5. Eu quero colocar 5 produtos com 5 colunas. Ó, tá vendo que 5 produtos caiu, quebrou? Por quê? Porque é 4 colunas. Então eu coloco 5 colunas ele alinha, tá? Aí esse operador aqui é note 1, né? Note 1. A categoria acessórios. Ou seja, vai ter todos. Menos a categoria acessórios, né? E o que mais? Eu quero agora paginate, né? Se você for lá vai estar escrito assim, ó. Paginate. Igual. Aí abre. Fecha. Eu já ensinei lá em cima, né? Foi aí. Olha aí. A paginação aqui. Apareceu. Não tem como mexer nisso aqui. Assim, tem, mas não dessa forma. Tá bom? E ele mostra tudo isso aí. E aí você vê aqui e vê como tá no mobile. Olha só. Destaques. Tá aqui os destaques. Legal. Promoções. Tá aí as promoções. Eu separei essa borda só pra você entender a diferença dos blocos. Aqui vai pra loja. Todos os produtos. Categoria acessórios. Só tem produtos da categoria acessórios. Tá? E categorias. São as categorias. Olha só. E aí você pergunta, Mesaque, mas ele tá mostrando duas colunas. Eu quero que eu mostre uma coluna só. Bom. Aqui não tem como. Né? Porque nós... Aqui depende mais do tema. Tá bom? Porque, ó. Você colocou seis colunas. Era pra mostrar seis colunas. Por que tá mostrando duas? Por causa do tema. Tá bom? Assim também funciona aqui esses outros blocos. Tá? Pronto. As categorias. Aí mais produtos. São os outros produtos todos. Já tá com a margenzinha. Você pode perceber que eu fui duplicando. Mas aqui no avançado tem 20 de todos os lados. Tá? E 80 em cima e embaixo. Então ele fica sempre com esse afastamento aqui, ó. E não permite colar, tá? Os itens nas bordas. Isso é muito, muito legal. Tá bom? Aí eu publico. Você pode fazer o que mais? Muitas coisas. Se você olhar aqui, ó. Produto que tem esse SKU, tá? Produto com ID 99, você pode botar um ID específico. Tá? Você pode usar o limite daqui pra você limitar. Tá? Ele mostra muitas coisas aqui. É lógico que isso aqui vai estar usando um array, né? Um arranjo. Vamos aqui pro shootcode direto que são esses aqui. Tá bom? Então você consegue fazer muitas, muitas, muitas coisas utilizando esses shootcodes aqui. Se você, né, for criativo, você consegue fazer coisas extraordinárias utilizando somente o shootcode. É lógico que a apresentação toda será baseada no seu tema. Mas, né, pegando um tema, por exemplo, com a Astra, você com isso aqui, ó, você cria uma página incrível, tá? Olha só o que você pode fazer aqui também, ó. Por exemplo, esse primeiro aqui, né, eu posso vir aqui editar e ao invés de colocar quatro produtos, eu coloco um produto e uma coluna. Olha só, ficou grandão. Né, um destaque. Lógico que aí tem que dar um espaço maior, diminuir esses aqui, né? Olha que bacana. Né, então dá pra você fazer bastante, bastante coisas utilizando aí essas shootcodes, né? Quatro produtos, botar o que tava. E aqui, ó, olha que legal. Em vez de duas colunas, bota três colunas. Olha que legal, tá? Aí bota seis produtos, ó. Olha aí. Sensacional, gostou? Bom, então é esse que eu tenho pra você hoje. Sem sombra de dúvida, ficou um vídeo enorme. Porém, um vídeo que eu tenho certeza que pra quem tá precisando personalizar a loja no sentido de layout, disposição dos produtos, essa aula aqui, esse vídeo, vai abrir sua mente, vai te trazer uma criatividade muito incrível, porque é como se fosse, assim, uma luz, né? E aí você começa a ver as coisas. É a ideia desse vídeo, tá? Trazer a luz pra você, pra você entender como funciona o WooCommerce e a partir disso você usar a criatividade e até mesmo explorar mais, né, esse plugin incrível de criação de loja virtual. Forte abraço, que Deus abençoe sua vida, sua família, seus projetos e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri